Só os mestres no creepa e no pique bandido mal Não fique estressadinha, calma amor, não se exponha Você é tipo vantuco, em casa é gostosinha Faz fora, faço vergonha Faz fora, faço vergonha Tente, 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 tente Tente, 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 tente Hoje eu vim com a outra, eu te quero ver Igual o sangue do meu pai Hoje eu vim com a outra, eu tô pensando em você Se eu tô com uma pra ela, eu tô casado Se eu tô com duas, ela diz que não safado Se eu tô com três, ela me chama de tarado Se eu tô com uma pra ela, eu tô casado Recação, dá um tempo, escuta o que eu vou dizer Posso até ficar com ela, mas é que eu tô pensando em você Hoje eu vim com a outra, eu tô pensando em você Só fique esforçadinha com a mão, não se exponha Só fique esforçadinha com a mão, não se exponha Você é tipo Bantu, sem graça é gostosinha Afora passa o vergonha Afora passa o vergonha Hoje eu vim com a outra, eu tô pensando em você Hoje eu vim com a outra, eu tô pensando em você Se eu tô com uma pra ela, eu tô casado Se eu tô com duas, ela diz que tô salvado Se eu tô com três, ela me chama de tarado E se eu me pego mais, eu tô contando o recado Em paixão, dá um tempo, escuta o que eu vou dizer Vou até ficar com ela, mas a gente tá sem você Tudo, 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 quero ver Só o tempo sempre faz Calê pra ver Já estou com três, eu vou dizer Vamos lá, tá mais, eu vou dizer Continua pra ver Quero me jewar pro tempo I just want you to know Música Summertime, Summertime Sadness Summertime, Summertime Sadness I got that Summertime, Summertime Sadness Summertime, Summertime Sadness I got that Summertime, Summertime Sadness I'm sitting electric tonight Cruising down the coast, going down right now Got my bed, baby, by my heavenly side I know if I go, I'll die happy tonight Oh, my God, I feel it in the air Telephone wires, up up, or sizzling like a snare And I'm, I'm fine, I feel it Só os mestres do free party, não fique bandido mau Não fique estressadinha, calma amor, não se exponha Não fique estressadinha, calma amor, não se exponha Você é tipo Fanduco, em casa é gostosinha Faz fora, faço vergonha, faz fora, faço vergonha Tudo, 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 quero ver Tudo, 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 quero ver Hoje eu vim com você Tudo, 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 espero ver Me voltando, tudo, 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 espero ver Hoje eu vim com a outra, pensando em você Se eu tô com uma pra ela eu tô casado Se eu tô com duas ela diz que tô safado Se eu tô com três ela me chama de tarado E se eu tiver com mais eu tô contando o recado Ei, paixão, dá um tempo, me muda que eu vou dizer Vamos até ficar com ela Mas é que eu tô contando com você Eu tô descontando, tudo, 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 tudo Tudo, 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 tudo te quero ver Hoje eu fico com uma outra eu nem você Não fique estressadinha, calma, a mão não se exponha Não fique estressadinha, calma, a mão não se exponha Você é tipo um bando, em casa é gostosinha Agora passa o vergonha, agora passa o vergonha Tudo, 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 tudo te quero ver Hoje eu fico com uma outra eu nem você Tudo, 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 tudo te quero ver Tudo, 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 tudo te quero ver Tudo, 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 tudo te quero ver Hoje eu fico com a outra eu nem você Não fique estressadinha, calma, a mão não se exponha Ela eu sou casado Se eu tô com duas, ela diz que não tá falado Se eu tô com três, ela me chama de tarado E se eu tiver com mais, eu tô contando o recado Em paixão, dá um tempo, me curta que eu vou dizer Volta até ficar com ela, mas eu vou saber você Tudo, 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 tudo Quero ver, só o tempo sempre vai Tudo, 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 tudo Tchau, tchau, tchau Tchau Tchau.